Estimados irmãos, do Almeida, irmãos, que nos acompanham pela Pátria, que nos acompanham pela Pátria, que nos acompanham pela Pátria, que nos convidados da União do Pente, que nos acompanham pela Pátria, alguns segundos impossibilitados com questões de saúde, caros irmãos e irmãs, aquilo aqui nos terá ser parte da Pátria de Deus e Jesus Cristo e Salvador. E sejam reconhecidas abundantemente. Amém. Amém. Meus irmãos, a leitura primeira de nós, ouvidos, traz esse arco de esperança, renova as nossas esperanças e nos ensina do jeito que a prova de ouvir. Gente, por esse aqui, este ano se inicia, e todos nós devemos seguir a proposta dessa primeira leitura. Proposta que, às vezes, é abandonada. Proposta que, às vezes, se deixa de seguir e ver. E o mais interessante é que religiosos novos perderam o senso daquilo que possuía grande calor para o Antigo Testamento. Abençoado, né? Abençoado. A palavra abenço, traz ao coração expectativo. E ao respeito, revesse bem, que em nós há uma grande fragilidade inclinação do mal e a bênção restaura as nossas forças e a bênção nos recoloca no centro de um jardim do qual a Dona Eva buscaram pela sua liberdade a permissão e agora com a bênção abençoando e recebendo a bênção retomamos ao lugar, ao local que não deveria jamais sair local de um mundo verdadeiro de Deus. Quando o Pai abençoa o Filho é o colocar nos braços de Deus é confiar na providência de mim quando o Filho pede e a guiados pedem e os que eles pedem avisam aos seus pais aos sacerdotes é pedir de Deus o melhor é pedir de Deus o coração cru ser abençoado abençoado é a beleza da nossa vivência fazemos parte de uma comunidade de homens e mulheres abraciados e abençoados por Deus a palavra também traz para nós um sentido verdadeiro de felicidade Deus que felicita o coração humano abençoar é pedir a Deus que visite a vida daquele homem daquela terra abençoar é pedir a Deus que proteja é pedir a Deus que salve que liberte as escravidões que liberte dos medos das infúrias das preguiças das maldades que proteja que serve do mal abençoar se refugir a sobra a maldice como diz os salvos abençoado é o que queremos fazer este dia pedir a Deus a bênção no primeiro dia meu irmão pedir a Deus que passe a frente dos nossos caminhos que Ele nos proteja das maldades que Ele nos ajude a sermos pessoas melhores humanas afetivas e espirituais meus irmãos e minhas irmãs nesse dia que para nós é caro primeiro e especial primeiro que é uma vontade cívica que possui valor sempre um dia e uma vontade mas para Deus importa o mais às vezes os valores estão usando uma data para abençoar valores estão usando um dia para participar da sobra nisso por meia reparação por meia contagem é tão bonito quando escuto e talvez para vocês a mesma coisa quando me diz eu nunca deixei de participar da missa do Natal eu nunca deixo de participar da primeira missa do ano é bonito mas a alegria do coração de Deus é quando nós afirmamos este mal eu não realizarei este pecado eu não carregarei essa brilhança eu retiro hoje no meu coração essa brisa eu adoro hoje e vou viver todos os dias da minha vida ou seja não carregar uma meia contagem ou uma meia previsão mas se orgulhar o carregado o coração da alma das lindas abenço de Deus a graça de Deus e levantar o pedido a ele abenço e a todos quando se encontrar abençoado é a nossa vida abençoada e é interessante já me vi algumas vezes chorando porque alguns pelas palavras pelas coisas que nos fazem parece que ainda merecem o nosso perdão mas somos convidados a abençoar a acidez e abençoar a acidez porque não somos sinistentes nós não é apenas nós é Cristo em nós é meus irmãos minhas mães aí o apóstolo na segunda leitura nos diz que quando se completou o tempo ou ou seja o tempo que não é humano o tempo em que a unidade talvez não esperasse tanto o tempo em que talvez as expectativas não eram valoráveis não eram prodíduosas o tempo que não dependia de uma bombada que não dependia de nenhuma voz humana mas os crescimentos do seu próprio coração da sua liberdade da sua vontade da sua dignidade do seu poder da sua glória ele mandou o seu filho Jesus por meio de uma mulher virgem nos diz o verbo de salvagem e entrando o seu filho ao mundo nascido de uma mulher esse homem esse filho divino ficou sujeito a lei vejam sujeito a lei sujeito a vontade dos dias sujeito a vontade dos anos sujeito a tradições mas não sujeito ao mercado é por isso que eu sujeito a lei a lei da bênção a abençoar como nos ensinou a primeira cura e viver não sujeito a escravidão do pecado estamos sujeitos às leis que nós mesmos criamos mas vivemos sujeitos acima de tudo há uma lei divina que é a lei da morte a lei da bênção a lei da paz nascido então de uma negra Deus enviou aos nossos corações o Espírito seu filho nos diz alegria que o anda a paz que quer dizer pai que nos reúne que nos entrega que nos anda que nos perdoa que nos acolhe para que assim passamos com outras pessoas olha a diferença de Deus religioso e verdadeiro para os deuses que nós criamos e adoramos os deuses criados pelas mãos humanas o Deus direito o Deus poder e tantos outros que tem surgido para ele a moda a música os artistas e tantos outros Deus e coisas que nós realizamos nos tornamos fechados com dificuldade de amar a multidão e com uma facilidade de adorarmos a nós mesmos de de nos acharmos benditos velhos maravilhosos melhores que as outras pessoas esses pesos deuses nos fecham a graça nos fecham a comunhão nos fecham a partida nos fecham a bênção tornam-nos invejosos ambiciosos horrorosos prepotentes arrogantes comandantes mas não pessoas amadas e maleadas esses Deus nos pedindo a paz buscamos vejam os oficiosos convivam parecem uma máquina não diz a ninguém eu te amo tem perguito de expressar os próprios sentimentos tem perguito de expressar até o amor a Deus mas dia e noite só pensa no trabalho e como ganhar dinheiro como entrar como ser melhor em outras pessoas como ter como ter como ter como ter como lugar aqueles que vivem com Deus convivem na oração abençoa até aqueles que tramam mal para si multiplica bênçãos são partosos o que recebe oferece ao outro do o seu salário além do seu dízimo além da sua oferta faz caridade oferece alimentos ajuda para quem é necessito não se torna escravo de trabalho de festas de cigarro de bebidas se tornam escravo da bondade irmãos solenidade santa maria meu deus alguns e é impossível não controlar das religiões que desmerecem a imagem da virginia que não tem respeito eu me recordo até hoje eu aprendi e cresci e diante da imagem da igreja maria a imagem dela nunca me retirou da presença de deus a imagem dela nunca me fez mal nunca me ensinou a eliminar a fingir a matar a destruir a vida das pessoas ao contrário a imagem dela me tomou do dente alimentou a minha locação me colocou e me recolocaram todos os dias diante de deus porque o medo da imagem de monse de por que o medo da imagem de santos qual é o mal que essas pessoas falam eu tenho na minha família duas presença distintas dias uma que me deu comigo devotíssima de Nossa Senhora a vem aqui uma vez entra um protestante na casa dela e ali falando sobre a palavra de Deus falando muito mais porque não está na escritura falando mais do ódio que estava no coração ofendeu a Deus chamando -a de prostituta esse contendo de risada a minha tia minha irmã passou e voltou para cada casa e disse a você e a sua mãe precisava fazer isso mas foi o que aquele momento causou no coração dele tem muita presença na minha família o contrário que mantinha aqui se tornou protestante e certa vez foi disseminado e visitado ajudou participado tiramos algumas fotos quando entramos na capela para tirar fotos que tinha lá a imagem de Nossa Senhora e uma imagem de nós revoltando e ela disse não mas que eu não posso tirar e minha irmã disse não mas por que ela veio aí por um cantinho e eu escutei não porque tem uma imagem ora como qual essa mulher fez que mata ela com o seu mundo qual foi a cadeia que ela experimentou por causa da maldade que ela fez que ela tinha feito desconheço aquele que anunciou me colocou o coração mas eu falo isso um dia eu fui na casa dela e aí vamos tirar o corpo e na hora de tirar corpo tinha um quadro atrás de imagem de uma parte da minha família e de umas estruturas e eu disse olha não posso tirar todos aqui não porque tem esse quadro e essas imagens oxe que mais é da nossa família já o Deus não é Deus Deus reprova a estrutura reprova imagens mas essa imagem que está aqui é escura de um artista que é louco e aí o Deus sabe disso eu só estou fazendo pensão ao que você não tinha feito de cidade a diferença é que lá você encontrou a imagem de alguém que você deve adorar e que te ensina e que te leve e te conduz a Deus é a imagem que não pode desaparecer sem olhar porque por causa daquele sim que Jesus veio ele não caiu de paraquedas ele não veio de avião ele nasceu ele foi encarnado ele se encarnou ele veio ele foi gerado um filho de uma terra ele recebeu uma carne uma nossa um povo com nós só dá uma diferente como o pecado se você tem imagem se você tem vergonha da imagem que pode te conduzir aos céus eu tenho imagem eu tenho vergonha das imagens que não é que não está da vida se você não pode tirar foto diante da imagem que tudo está Deus eu não posso tirar foto diante das imagens que nada ensina nada em nada aí ela olhou e disse é mas tem uma diferença mas não deixa ela mas irmãos e irmãs a solidariedade que nos celebramos da peste Maria com Deus é simplesmente dizer que Deus acompanha e que Deus jamais Deus jamais jamais deixará uma alma e para o inferno porque ela é devota a sua mãe porque carrega a imagem da sua mãe numa camisa porque é devota a mãe porque acolheu a mãe e repete ao as lábio que está na sua própria palavra que nos colocou em nossos lados a solidariedade da mãe de Deus é para dizer que está com os praticamente esquecidos vivíamos nas trevas mas Deus nos deu uma mãe e nos deu seu filho origino no meio da sua mãe e Deus grande que é grande que entrega Deus nos salvou entrando em nós mesmos na figura da Virgem Maria como meio dela vemos o quanto Deus é bom e quantas maravilhas e paz em nosso favor porque nos amam celebrar a solidariedade da mão de Deus é em nós católicos afirmados reafirmados em nosso coração e para todas as pessoas que esse Deus grandioso não pode simplesmente ser considerado como rei e como senhor e a sua mãe desprezada Santa Maria que é mãe de Deus deve ser sempre invocada e quando eu então não afirmo e vier a aceitar em outras pessoas desprezam essa maternidade é então deixar lá a palavra da Sagrada Escritura acelera o prazo que eu gostaria de dizer se se a nossa tradição nos faz nos faz e durante todo esse ano para as maravilhas e nossas vidas portanto meus irmãos e minhas irmãs é mais um ano não deixa de ser apenas brancos que as veste brancas simbolizem e representam a grande paz de Deus que nasceu do ser da Virgem Maria que está aí em nós e que devemos abraçar não bastam apenas veste brancas mas palavras orações e atos como diz revestidas no brancas que está em Cristo a peste da missão a paz esteja amada